Aí ela me deu bola, vou arranjar um jeito de falar com ela Peguei meu celular, joguei no carro com ela Peguei, ela atendeu e eu já tô Do jeito que eu imaginei lá no sinal panela Do jeito que eu imaginei lá no sinal Dia de sorte pra mim tem que ser natural Tem que ser perfeito do cometo Eu andando à toa com só de carro ligado Curtindo o avião pra ninguém ficar parado Eu tô feliz, eu tô legal Tá faltando alguém pra alegria ser geral Geral, geral, geral Parei meu carro no sinal e ela nem deu bola Vou arranjar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular, joguei no carro dela Liguei, ela atendeu e eu já tô Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal panela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal panela Reavinhoso, porralo, velho, bala do canal Vai, vai, vai Ei, você Vem ali só pra mim tem que ser natural Tem que ser perfeito do começo ao final Vem andando à toa com só de carro ligado Curtindo o avião pra ninguém ficar parado Eu tô feliz, eu tô legal Tá faltando alguém pra alegria ser geral Bora, não põe meu parceiro Parei meu carro no sinal E ela nem deu bola Vou arranjar um jeito de falar com ela Peguei o pai Pra dançar Peguei o carro dela Fiquei, ela atendeu e eu já tô Nos braços dela Fazendo amor Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal panela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal panela Eu parei meu carro no sinal E ela nem deu bola Arranjando um jeito de falar com ela Agora Peguei meu celular Joguei o carro dela Fiquei, ela atendeu e eu já tô na dança dela Fazendo amor Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal panela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal panela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal panela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal panela Sima, Sabadão, Braçalange!